Essa é a Jaque, revendedora de cosméticos. Essa é a cliente da Jaque. Esse é o gato da cliente da Jaque. Ih, Jaque, você vende só cosméticos? Nada pro cabelo? E um brinquinho, hein? Nem pensar? E umas coisinhas pra casa? Peraí, você não vai fazer? Fez. Olha só, Jaque, chegou lua. O app pra você que é revendedora oferecer tudo o que seus clientes precisam. Porque eles não precisam só de cosméticos, né? Jaque vacilona. Lua, os melhores revendedores do mundo estão aqui.